Ei, dia 31 agora, por favor, preste bem atenção, você sabe cantar, você sabe imitar, dançar, você dubla um artista, você tem uma namorada ou namorada que dança muito bem em qualquer ritmo, você sabe, você quer ser calouro no nosso programa? No último programa, sexta-feira que vem, nós vamos abrir espaço para a plateia, vai ter plateia, sim, auditório aberto para qualquer um, só tem um detalhe, a chegada, como é por ordem de chegada, você tem que estar aqui a partir das 4 horas da tarde, não adianta chegar 3, 2, 1, você não vai sofrer, não vai ajudar em nada, é, temos uma quantidade limitada, apenas 8 mil pessoas, o show do Gustavo Lima, falando sério, são 8 mil pessoas, é, 80 é o máximo, né, 80 pessoas é o máximo, não é isso, Elis, dentro dos conformes, 80 pessoas é o máximo que a gente pode abrigar aqui com tranquilidade, os menores de idade devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis, logicamente com documentos, e seu filho canta, é, então vem para cá, chega aqui às 4 horas da tarde, aí você vai explicar, a minha turma vai estar lá para te ajudar, vai dizer assim, olha, meu filho vai cantar, aí eles vão levar você para o camarim, lá vão ajeitar você, um golinho d'água e só, ah, eu quero para a plateia, não tem problema, vamos para cá, coloca uma pulseirinha, já acomoda todo mundo lá na arquibancada, e vai ser muito legal, nós iremos fazer direto do estúdio 38, né, onde a gente guarda lá, lá temos um camarim, a gente guarda resto de cabo, caixa de cerveja, é o nosso camarim, para botar o menino nas atrações, e vai ter os cantores locais, vão ter artistas regionais que fazem sucesso, já está confirmado quem? Arriba para cima, arrasta para cima, arrasta para cima, Vanessa Alziera, quem mais? Nunes Filho, saindo do sarcófago, quem mais? Vem cá sambar, é esse que eu estou, é, e, e, e o Cancelados do Piseiro, você não vai perder, né, então quer participar do auditório, quer vir para cá, seu programa? 4 da tarde, quer cantar, quer dançar, quer dublar, fazer, você sabe soprar uma falta aí, andar numa roda só, na bicicleta, andar de skate, né, como o Toalha Pude, né, ralando a rodinha, venha para cá, venha para cá, vai ser um, ah, eu imito o Zezinho do Tique, do, 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 do Carrapicho, venha para cá, ah, eu imito o, 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 como é o outro cantor lá, rapaz, o que eu gosto do Açaiaguinho, é, eu imito o Davi Açaiaga, até cego eu sou, ué, bê, venha, então a gente vai reunir todo mundo vai ser uma festa, não é? Lembrando, já confirmou a nossa, a nossa Bon Jovi, a Priscila, não? Priscila Bon Jovi! Hein? Ela vem concorrendo, não pode, ela é campeã, não pode, ela é a atração, é, ela é a participação, convidada especial, Priscila Bon Jovi, um sucesso no mundo, sabia, né, o vídeo dela ainda circula no mundo inteiro, em asilo, né, TikTok é sucesso, em horinha, despacho, em tudo que é lugar, Bon Jovi queria conhecer ela, o John Bon Jovi, quer conhecer ela, e vai, vamos, vamos fazer isso, vamos, né, deixa ele morrer, lembrando que sexta-feira é o último programa do ano, e vai ter auditório, vai ter plateia, quer participar, é só chegar aqui a partir das quatro da tarde, quatro da tarde é por ordem de chegada, e você que canta, dança, você é um artista, você é animação da família, ó, Sequeira, quando eu reúno minha família, eu conto piadas, ó, eu sou melhor que o Coringa, duvido, mas venha pra cá, desafiá-lo, sabe, Sequeira, ó, eu cuspo fogo, eu faço, sabe, malabarismo com limão, né, com bola de bilhar, eu quero saber o que é que você faz, você é artista, você anima a sua família, é você que anima todo mundo, então vem apostar seu talento aqui, vai ser muito bom tê-los aqui. E outro aviso, na segunda-feira eu já tô de folga, né, Lice? É, não é possível cuidar das costas do véio, não é? Mas só que tem um detalhe, essas férias serão bem diferentes. Nesse pacote de viagem agora, tá indo comigo, ó, toalha podre. Aê, obrigada. Lava ele, olha. Ah, que bonitinho. Saia. Desaparente. Tom Gretchen. E Michelle Obama. E vamos, a gente resolveu o quê? Gravar tudo. E durante a semana, durante a semana, a gente vai atualizá-los de como tá sendo essas séries. Não vai ser uma beleza? As aventuras. Lembrando que toalha podre, isso aí tá confirmado em contrato. Se ele for pro shopping, ele tem que ir de milho. Se for praia, tem que ir de milho. De milho. De milho. De milho. Sim, senhor. É, no avião também, de milho. É bom ou não é? É. Oi. Faltam menos de 100 mil pessoas pra você tirar essa fantasia livre. Menos de 100 mil. Tá perto, tá perto. Olha, um milhão. Epa! Tamo indo bem, gente. Olha, um milhão, novecentos e duas mil pessoas. Bateu dois milhões, a gente toca fogo na fantasia com a toalha dentro. Sensacional, Brasil. Ei, inscreva-se em nosso canal, é muito simples. Só que você tem conteúdo exclusivo, né? Coisa que ninguém vê. Você vê. Quando a gente vai pro intervalo, a câmera fica ligada, o microfone fica ligado. Só você vê. Mas tem que ser inscrito no nosso canal. Mas se queira, mas eu vou gastar meus dados. Vai lá, inscreva-se e volta a assistir na TV. Simples assim. Simples assim. Vamos subir esse número? Vamos lá? O que nós poderíamos fazer hoje, Elis? Com... Olha... Se subir dois números aqui juntos, eu chamo toalha podre para apagar uma prenda. Atenção. Dois números. Dois números. Se subir... Ah, só subiu um. Se subir dois... Atenção. A gente vai... Ah, ah, ah. Atenção. Não, não. Foi. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Nós vamos agora ao seguinte. Se aqui chega em quatro, em quatro, toalha podre, o que você gostaria que o time fizesse com você o elenco? Aqui, no quatro. O quê? O quê, Elen? O quê? Hein? Vamos rápido? Não, então eu sei. Venha pra cá. Venha pra cá, o Tom Gratia, venha cá. Se você... Se nós chegarmos aqui... Vai dar tempo não, vai dar tempo não. No quatro, ele vai receber um bumbo na cabeça, tá bom? Hein? Pega a baqueta, vá. Um bumbo. É simples. É brincadeira, é boa. Você vai gostar. Segura aqui o bumbo como aquele povo... Você segura o bumbo... Não, não é pra bater isso na cabeça, é bater no bumbo. Bota no ouvido dele. Só se bater quatro. Só se bater quatro. Isso, vá pro outro lado agora. Vá pro outro lado, vá. Sabe aquele japonês, cinês, sei lá, coreano? Pronto. Isso aí. Pronto. Segura assim, pronto. É esse lado aí. Pronto. Prepara. Só se bater quatro. Não vai dar tempo, Elis. Não vai. Não vai. Sai da frente dos números. Sai da frente dos números. Sai da frente dos números. Olha, eu acho que não vai dar. Vai não. Vai não. Duvido dar quatro. Duvido, 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 duvido. Duvido, duvido, duvido. Eu duvido, duvido, duvido. Duvido, 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 duvido. Vai pagar uma prenda maravilhosa. Vocês não têm ideia onde. Vocês não sabem onde vai. Ninguém sabe. Tá? Então fica quietinho. Aguarda aí. Bateu dois milhões. Toalha pode. Vai pagar uma prenda sensacional. Será que bate cinco, Elis? Será que dá tempo? Cinco, 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 será? Mais uma gongada. Vamos ver. Se bater cinco, dou o plato para ficar estéreo, né? Left to right. Vamos lá. Cinco, 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 Brasil. Cinco. Quem quer uma gongada? O Toalha merece uma gongada. Vamos lá. Cinco, cinco. Aí as mulheres me encontram na rua e chamam elas. Eu não gosto que você bata no Toalhinha. Não faça isso com ele, não. Vocês são muito malvados. Só pega ele para pagar negócio. Minha filha, ele é o herói, né? Será que bate cinco? Será que bate cinco? Ele pede. Venha para cá, para lá de cá. Vamos lá. Eu acho que vai dar. Eu acho que vai dar. Prepara, prepara. Na frente da câmera, Jégui. Venha, vem. Vai, vai, vai. Eu acho que vai. Elis, será? Será que dá tempo, Elis? Só que... Eu vou ficar aqui do outro lado. Será? Eu acho que não vai dar tempo, Brasil. Não vai. Não tem ninguém se inscrevendo. Ninguém está se inscrevendo. Eu acho que não vai dar. Eu acho que não vai... Atenção. Atenção. Está subindo. Está subindo. Então, olha, pode você é nosso herói. Está provado que você é campeão de audiência. Está comprovado que o povo gosta de você. Os internautas te amam. E atenção. Atenção, meu Brasil. Aê! Está bom, Luzi? Também está bom. Você, parabéns. Você é nosso herói. Salva de palmas, nosso herói. Olha, se bater seis, a gente poderia botar a cabeça dele dentro do bumbum. É. Vai quebrar a pele do bumbum. Elis, ele vai ficar surdo. Não, não. Vai ficar sério. Elis. Dois homens foram presos com um veículo roubado no bairro Coroado, na Zona Leste de Manaus. Bispo Rodrigues conta. É, toalha podre, lembra? Chegou com a toalha podre aqui. Por isso que pegou o nome. É. Atenção, os números, por favor, do YouTube. Vamos atualizar os números. Estamos a caminho de dois milhões com sua ajuda. Lógico que chegaremos. Olha, um milhão novecentos e dois mil e setenta e duas pessoas. Atenção. Vamos fazer uma brincadeira diferente. Olha, traz aquele produto nosso, da Siqueira Story. Siqueira Store. Traga logo, meu filho. Rápido, vem aqui. Faça aqui o manuseio. Esse equipamento eu lancei o ano passado. É um sucesso. Ele é para quem não quer fazer academia. Fazer ginástica. Quem não quer correr. Ele é um produto totalmente natural. E o toalha podre vai usar agora nas costas. Atenção. Vem para cá, doalha. Vem para cá, vem para cá. É o Bory Shock. Ó, é um aparelho muito legal, muito divertido. Pode tirar o milho. Tira o milho. Ajudei, meu filho, para adiantar. Vamos lá. Tira o milho. Tira o milho dele. Atenção. Mas só vai acontecer se chegar em seis. Só se chegar em seis aqui. Está muito difícil, está muito longe. Né? Atenção, Brasil Varanil. Você que nos acompanha no YouTube, inscreva-se em nosso canal. Se bater seis aqui. Mas aqui estava quatro, então já está no cinco. Já está valendo um. Já valei. Ah, é? Não, mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu aguardo. Vamos lá. Se não der tempo, a gente deixa para outro dia. Vai, senta aqui e prepara ele. Vai. Senta aqui, meu filho. Senta as costinhas para lá. Isso. É assim, assim. Levanta aqui. Vai. 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 É preto, é preto, né? Vai. Eu não tenho tempo para isso, não. Eu não tenho cofrio, não. Isso aqui é o Banco Central, né? Meu filho, agira aqui. Vamos. Segure, tá? Atenção, só chegar em seis. Chegou seis. Nós vamos testar o equipamento agora, tá? Chegou seis. Segura ele, por favor. Isso. Temos uma colinha só para reforçar? Seria bom. Não é? Alguma colinha aí? Não tem alguma cola? Alguma coisa? Olha, mas não está segurando. Tem fita adesiva? Fita adesiva alguma coisa? Ah, gente. Ah, ah, ah. É, bateu. 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 Então, vamos lá ao teste. Atenção. Close. Toalha podre. Lá vai. Velocidade um. Tudo normal. Dá um microfone para ele darrando, por favor. Ele vai contando a experiência do que é emagrecer sem fazer nenhum esforço. Coloca o dois. Dois. Conta para a gente, tá? Tá sentindo a gordurinha ir embora? Não. Os músculos, né? Eles começam a aparecer. Não, não, não. É, vocês que não estavam? Vamos lá. Não precisa fazer mais esteira, correr o dia inteiro, ficar sofrendo no sol, andando com garrafa d'água embaixo do braço, toalha no pescoço. Use o Borshawk. É sucesso no Brasil, na Alemanha. É um produto fabricado legitimamente na Escócia, vindo da China. E atenção, tá pegando, não, tá não, tá não. Vai, vai. Acuinha no cinco. Seis. Vamos logo para o oitenta, vamos logo. Bota no oitenta, velocidade do oitenta. Fique quieto, fique quieto para não atrapalhar o sistema. Ei, se você mexer, atrapalha o sistema. A gente vai ter que fazer todo o sistema imunológico. Porque, olha, porque ele tá fazendo o seguinte, ele tá entrando energia, tá entrando energia no gigolô de força, que é aqui. Vamos lá, aguarde. Isso. Olha, isso. Fique quieto. Ó, hum, tá sentindo. Já tá funcionando, aí ele fez. Hum, vá. Liga, hum. Liga, hum. Hum, vá. Liga, hum. Ó, gente, como é fácil, como é gostoso. Ei, e é gostoso. Você pode ficar na praia, né? Na espreguiçadeira, imagina, na piscina, durante um banho de sol, você fica recebendo o bão de choque. Bão de choque, a venda, né? Sequeles torres. É. Será que com água dá curto de curto? Não, não pode não. Não? Não, não, ninguém dá pra refrescar. Isso, pronto. É só pra esfriar o... Deixa eu lá, acredito. É o radiador. Isso, não. É só o radiador pra não esquentar. Vamos lá. Continua. Vai pra frente, vai pra frente, você tá deixando a boca aí. Atenção. Olha, aí o povo pedindo mais. E, olha, se subir, aumenta a velocidade. Silêncio. Se subir, aumenta a velocidade. Atenção, Michele Obama. A cada subida aqui, aumenta a velocidade. Um. Velocidade seis. O pessoal tá pedindo a velocidade... Peraí, estão pedindo a oito. Nossa. Nossa, estão pedindo a velocidade nove. Cadê? Não, parou. A... Nove. Velocidade nove. Velocidade nove. Parou. Atenção. A... 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 Mas, por minha conta. Velocidade onze. Vamos lá. Não, oito. A cunha. Parou. A... Pegue outra Pronto, chegou a fita Vamos preparar Atenção Diga a sensação de fazer exercícios Sensuar Conte pra gente como é que é Como é? Você está falando mal do produto? O produto é um sucesso Mas se dói Atenção Agora sim o povo vai mandar Se chegar aqui no 9 Eu vou colocar a velocidade 9 Se só chegar no 9 Eu acho difícil, mas a gente está tentando Vamos chegar ao 9 Atenção, 9, eu quero 9 Brasil, eu quero 9 Atenção, Michelle Obama De olho na tela, olho no telão Quem diz ao povo, atenção Se chegar Acunha Velocidade 9 Está pegando não esse negócio Está pegando não Esse não Reclamou esse Conte pra nós O que é fazer Usar o bolo e choque Conte pra nós Conte pra nós Conte pra gente Então Conte pra gente O que é usar o bolo e choque Não vai ter medo não Elis Ele está se divertindo, não acredita Não Não Bicho, vocês vão ver O que? O que foi? O resultado? A gente já está vendo É sucesso Foi só pra esfriar o radiador Atenção Brasil Eu preciso ir embora Daqui a pouquinho Vem a crítica notícia Eu quero saber se a gente vai Pelo menos pra 8 aqui Se for pra 8 Pega outro aparelhinhozinho dele Vamos botar aqui na frente Outro aparelhinho Se bater o 8 Se bater o 8 A gente vai colocar o bolo e choque Nos peitos dele Nos peitos Vamos lá Atenção Outro aparelho É que essas pilhas são devagar demais É do chinês É Vamos lá Coloca aqui Agora mostra a frente aí Pra o pessoal ver de casa Mostra a frente Fica de lado De lado Bem rápido Nós não temos mais tempo Vamos lá rapidinho Coloca no peitinho dele Vamos lá Não, no peito não É legal pra estimular Na barriga Na barriga então Vamos lá Ei, Lino não aperta não O troço Vai, vai O tempo tá passando Vambora Vambora Não pode tocar, né Agora sim Tá funcionando Agora sim é o resultado Olha o resultado Vejam Vejam o peitoral dele Veja a barriga Veja o tanquinho Veja o tanquinho Deixa não Ei, calma com seu colega Olha o tanquinho Funcionando Gente, é sensacional Esse é o boro choque Não faz não, Lino Ei Ele tá só ajudando Ele tá só Ei, ele tá ajudando Vá O boro choque Ele está à venda Em todas as lojas do Brasil Nas academias Sim Isso aqui Isso aqui é o fim das academias Agora você vai poder Ó Ficar legal Com a sua saúde E sem precisar Fazer nada Não precisa ter bicicleta ergométrica Não precisa De 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 esteira Não precisa de academia Não precisa pegar Peso Olha É É só isso Ó Vamos lá Velocidade 8 Atenção Se bater 8 Velocidade 8 Sai da frente Sai da frente da tela Vamos lá Velocidade 8 Atenção 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 Ele vai bater ou não vai? Vai dar tempo ou não vai? Gente, gente Tá aqui E parou Gente, eu acho que parou Quem tiver assistindo pela TV Pode ir lá Colocar Se inscrever no nosso canal E voltar a assistir na TV Não tem problema nenhum Tá? O importante é a sua inscrição Não queremos o seu dinheiro Queremos A sua audiência Atenção Meu Brasil Sai da frente Nino Dos números Nino Ai Tira, tira, tira Tira, tira Você é surdo É impressão Você é surdo É impressão Sai da frente Atenção Ei Atenção Se bater 8 Velocidade 8 Não sou eu que estou mandando É o público É o público É o público que quer Sai da frente da tela Sai da frente Vai bater 8 Atenção Vai bater Vai bater Vai bater O povo quer O povo pedir E atenção Toalha Você é líder de audiência Toalha podre Você é um herói brasileiro Você merece uma estátua de bronze Na praça Na praça da sua cidade Toalha Você é nosso E o boi do lambe E a cobra não morde É agora É agora Cunha velocidade 8 Vai toalha Energia Energia Vai toalha Vai Isso Ele 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 está se divertindo Você também pode Adquira O bolo em choque Bolo em choque É um filho das academias Bolo em choque Esse sim Emagrece Limpa E purifica Ai caramba Tá doendo Tá doendo Tá doendo Tá doendo Ai 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 Essas pilhas Devem estar fracas Nós poderíamos adaptar Na energia elétrica Ai caramba Uma fonte Pra economizar Já deu Já deu Já tá bom E subindo Continuou subindo Eu não posso trair O meu público O seu público Não aperta não Eu não posso trair O seu público Olha Eles pedem Eles pedem Eu acho que vai pra 9 Eu acho que vai pra 9 Brasil Eu acho que vai pra 9 Brasil Eu não entendo Como é uma pessoa ser tão querida Um herói Um herói Um herói brasileiro Ele que sai de férias Segunda-feira Com tudo pago E o idiota aqui que pagou Não é? Vamos lá Passagem paga O Danal A bicha é abençoada Ele achou que essa ideia Atenção Deixa eu sair da frente Meu Brasil varonil Eu acho que vai pra 9 Eu acho Não sei Se for pra 9 Velocidade total Atenção Velocidade total Em caso Se bater 9 Em respeito ao público dele Velocidade total Atenção Prepara pra força Ei 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 Coloque Coloque Devolva lá Devolva Rápido Rápido Devolva Tira a mão 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 Atenção Tira a mão Vem quieto Vem quieto Lá vai Brasil Lá vai Não pode pegar Pegou Perdeu Atenção 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 Isso Atenção Eu acho que não vai bater 9 Não vai Brasil Não vai Não vai Não vai Não vai Michel Meu Jesus Audiência topada Meu senhor Nove Agora Força total Esse é macho Aqui é muito macho Vai Vai Ele está malhando Não vai Não aperta Ele é mais macho Do que muito macho Menina Estou falando sério Vamos lá Não está força total Não Ô Ô Michele Michele Era para ser força total Vai Aumentei Para ir embora Para ir embora Para ir embora Olha para frente Olha o povo lhe olhando Olha o público Olha o público Vivendo Vamos lá Já deu Já deu Deu o que? Deu o que? Pega um voltímetro Para a gente ver Como é que está a potência Um voltímetro Olha Dois faraginos Percebam Close 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 Mostra Olha Olha o buchinho Olha o buchinho O buchinho está indo embora Percebam O buchinho está indo embora Olha Até o umbigo vai embora também Desaparece tudo Percebam Percebam Ele tinha aí uma cirurgia Que já sumiu Até Até a A cesariana Foi embora Já deu Já deu Eu tenho que fazer a CTV Não O piranha não mandou a ideia não Elis quanto tempo temos A CTV não sei Só faz Só sai daqui Quando é o ABC Ai Já deu Está queimando Tá bom Eu vou chamar mais uma reportagem É o tempo da gente Trocar essas pilhas Coloca alcalina Por favor Porque O povo não está nem acreditando Essa é uma farsa Que ele está fazendo Tudo isso é farsa Ele fica fazendo Essas caras e bocas E já está provando Que é uma farsa Não é? Olha Isso aqui é amigo Isso aqui é amigo Eu vou chamar uma reportagem Nós vamos trocar as pilhas Alcalina Tá? Deixa eu ver o teste aqui Vai Não, não Ai Puts Não está funcionando isso não Não está não Não está não Não vou me enganar O povo não merece ser enganado Isso é uma farsa Isso é uma farsa Até os números pararam Lógico O público já está dizendo É farsa É farsa É farsa O público Começou a cair audiência Gente Gente Ah Está vendo aí Está vendo aí Por sua causa Você está vendo Por sua causa O que está dando Está vendo aí O que está dando Por sua causa Não é Como é que aumenta aqui O on O on Onde é o on aqui Aqui Então vamos lá Cadê Cadê Rapaz Está quebrado esse negócio não Vai Fica quietinho O que é Mas tem a calma Não 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 É sério Ei Ei Tem a calma Tem a calma Pessoal Está funcionando Olha É o nosso herói Toalha podre Podre Toalha Você é meu herói Você é meu herói Parabéns Ele Não foi Colocaram a aguinha No radiador Ele veio para esfriar Está tudo bem Vamos mostrar aí Veja que ele está bem Mostra o rosto Mostra o pessoal Que está bem Olha 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 a alegria Agora Olha Olha para aquela placa Ali atrás Aquele papelzinho Ali atrás Olha 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 O patrão disse O patrão disse Você pode ouvir o que eu estou falando O patrão disse Pode liberar o aumento dos meninos E se viço Não Ah Olha Tchau, tchau.